Já sofrerão demais. Por favor, não as faça esperar nem mais. Já sofrerão demais. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Se eu sou o meu ser feliz, mas o louco é quem me diz que não é feliz. Obrigado. 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 Tá? Eu só queria que vocês, por favor, a gente vai só aguardando dar nove horas, o pessoal vai... Entregando. Tá? E aí, eu queria que vocês, por favor, confirmassem para mim se tá... não conseguiu as inconstâncias da internet. Aqui choveu. A internet, ela está vendo muito. Mas aí, por favor, turma. Pois é, é a chuva. Por favor, o restante da turma me confirma como é que está a... como é que está a transmissão de vocês e outros. Eu vou tentar aproximar aqui mais. E aí 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 pessoal, é muita gente chegando agora Coisa boa, tá? A gente já vai começar a nossa transmissão Da nossa aula de hoje Eu tô só vendo aqui se a gente consegue Se eu consigo Ajeitar um pouco mais a internet Tá chovendo aqui em Baturité E aí quando chove a internet fica muito estável E aí a conexão Ela piora muito, tá? Mas aí vamos tentar vencer Realmente são As imprevisibilidades Que a gente acaba tendo com as aulas online Tá? Mas eu acredito que agora já tenha melhorado Um pouco mais Quem é de Baturité que tá vendo A manhã está com a chuvinha boa Pedindo pra dormir um pouquinho mais Mas aí tinha que acordar Pra assistir a aula do professor Gleis Me confirme agora Como é que tá a live Se melhorou, se não Se a gente tá travando muito Tentem colocar aí, gente, na resolução Mais baixa no YouTube Coloquem aquela 144 Mas eu tenho certeza Eu tenho quase certeza Que a internet É a minha mesmo Que tá travando Melhorou Obrigado Sim, Suzy Aqui do mesmo jeito Choveu Aqui mais do que em qualquer outro lugar Eu acho Aí em Fortaleza Até tem provedores melhores Mas aqui choveu Internet fica assim Coisa boa, né? Então vamos falar mal da chuva, não Chuvinha maravilhosa Abençoada As mensagens Elas estão demorando um pouco A chegar aqui Então eu vou dar essa pausa Pra esperar A interação de vocês Obrigado pelo recurso, gente Ao mínimo Aracoiaba Também chovendo Acho que o Ceará Toda vai ser hoje chovendo Adrícia Aqui também é complicado A chuva Mas vamos vencendo, tá? Ó, pessoal Mais uma vez Bom dia Pra quem tá chegando agora A gente pode fazer Um certo acordo, tá? A gente vai tentar vencer Essa dificuldade Que é as As instabilidades Na internet Tanto na de vocês Quanto aqui na minha E aí parece que a gente vive Uma mesma realidade Que quando chove A internet acaba Não sendo tão boa E aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir que se Tem algum momento Em que eu estiver falando Travar Aí vocês Me dão uma alertazinha Aqui nas mensagens Me falam Onde não As mensagens Chegarem pra mim E aí vocês pedem Que eu As pessoas falarem pra mim Que eu volto de novo E falo novamente Tá? Não tem problema Então se travar Vocês Falam aí pra mim Pra eu voltar ao tema E aí Pra gente fluir melhor Tá? Podemos combinar Dessa forma Ok? Pronto Acho que já tá na hora Gardei mais ou menos Uns cinco minutos Enquanto Todo mundo ia se ajustando E a internet ia Melhorando aqui Tentando ajustar É Mais uma vez Bom dia Sejam bem-vindos Bem-vindas Forte abraço Para os meus queridos Conterrâneos De Baturité A gente tá hoje Na live Com duas turmas De psicopedagogia A gente tá com a turma De psicopedagogia De Maracanã E estamos com a turma De psicopedagogia De baturité E aí nós vamos estar hoje Com a disciplina De psicopatologia Hoje nós vamos debater Eu fico muito feliz Meus abraços Meus abraços virtuais Muita gente nova Então Muito prazer Para quem não me conhece Eu me chamo Gleison Sou psicólogo Já há algum tempo Eu atuo na FMB Como professor Atuo também como psicólogo E também sou arco-culturista A gente vai estar trabalhando hoje A disciplina de psicopatologia E aí Nós vamos compreender um pouco Que esse ramo do conhecimento É um ramo bastante complexo Bastante extenso E aí geralmente A gente costuma fazer essa disciplina Em um dia E hoje a gente vai estar um pouco Tentando desafiar Os desafios Em ver E debater ela Em um tempo um pouco mais reduzido Então a gente vai ter Duas lives A gente vai ter uma live agora pela manhã Está começando agora À nove horas E vamos até mais ou menos É Vamos até mais ou menos Onze horas Não é isso? E aí duas horas de live E aí à tarde Nós temos outra live Que a gente começa às quatorze horas Duas da tarde E vamos mais ou menos Até às quatro horas Às dezesseis horas E aí como eu falei É um tema bastante extenso Que vai precisar da gente Se concentrar um pouco Nós vamos ver Muitos termos Novos Muitos conceitos Que até então Não era Para a gente E aí pode acabar Até sobrecarregando Um pouco de informação Vou pedir também um pouco De paciência a vocês Porque eu não sou muito YouTube Então eu também estou Junto com vocês Acredito que vocês Estejam Estejam Aprendendo Essas novas modalidades De aprendizado De estudar Por meio de live Não sei se a minha Primeira é live Mas vamos adequar Às contingências Que estamos vivendo E aí vocês Como eu Professor Também estou me adequando A isso Então eu estou aprendendo Essa modalidade de live Tá E aí eu espero Que vocês possam Me ajudar Nesse sentido também Interagindo comigo Certo Interagindo muito Seria super interessante Tá É É Debatendo Tá Eu sei que aqui Por meio da live A interagir Vamos superar isso Vamos tentar Interagir o máximo Que a gente puder Tá E aí vamos tentar Explorar esse tema Que a gente vai Trabalhar hoje É Todos nós aprendemos É E aí mais uma vez Minhas boas-vindas Para quem está chegando agora A Débora Esposa do meu Primeiro Meu querido Primeiro Jonas Um prazer É tão ruim A gente não está Não está se vendo É Né E aí quebra um pouco isso Mas eu espero que A gente possa ter algum momento É Pessoal E Pessoalmente E aí Nos conhecermos Tá Daiane Nós vamos Estar com a disciplina De psicopatologia Tá É A Erika está perguntando Se as aulas vão ficar Gravadas aqui no YouTube Vão sim Erika Eu vou deixar Disponibilizar Elas vão ficar Na verdade Só consigo ter acesso A elas Depois de 24 horas E aí depois desse período Eu deixo para vocês Lá no No site No grupo do WhatsApp Tá Deixa eu só abrir aqui Pessoal Um Lúcio Tchau 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 Oi Cláudia Bem-vinda Eu vi que uma galera Tem uma galera chegando agora Tá Bom dia para vocês que estão chegando Eu sou o Gleison Tá Parece que a internet Deu uma melhorada Não é Confirma aí para mim Áudio ok Tudo ok Podemos Gente Confirma aí o áudio Por favor Sim Então vamos lá Então A gente vai começar A gente vai começar A tratar De um tema Então eu quero que Eu estou frisando um pouco isso Para que vocês entendam Que mesmo com as nossas lives Não vai ser Suficiente Para a gente explorar O tema que é Psicopatologia Tá Porque na verdade É uma ciência Tem vários campos de estudo É Uma aluna Comentou aqui com a gente Que Ela comentou aqui com a gente Que Deixa eu ver se eu acho aqui O comentário dela Que não deu para ler tudo Porque o material Era bem consistente Mas vai dar tempo para isso Né Espero que Alguns estão trabalhando Alguns são de quarentena E com isso Pode ser que a gente tenha Um pouco mais de tempo Para estudar Realmente os livros Eles são bastante extensos Eu vou tentar direcionar Para vocês A leitura No Não vou dizer essencial Mas no foco Do que nos consenhe O entendimento Do estudo da psicopatologia Mas os livros Realmente de psicopatologia Todos eles São bastante Espeços Porque Precisa explorar De forma muito específica O estudo de cada Aspecto Psicopatológico A mente Eles Eles têm Uma Uma extensão Bate grande Tá Eu vou apontar Para vocês Dois livros Principais Que a gente vai usar Como metodologia básica E se Psicopatologia E semiolodologico Delaganol E o outro É o manual clínico Dos transtornos psicológicos Tá Esses dois livros A gente vai adotar Como a bibliografia básica Eu Aí eu invoio Alguns outros Que Já 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 Específicos Que a gente Não vai conseguir Abordar aqui Como Por exemplo Os transtornos Relacionados A Os transtornos Alimentares Como As síndromes Específicas De ansiedade Então Não tem como Explorar aqui Todas Essas Devastidão E aí Eu vou enviando Alguns livros Para que vocês Possam se aprofundar Um pouco mais Tá Eu enviei alguns E não botei mais Para não assustar Muito vocês Mas de acordo Com o interesse E com a motivação Que vocês possam ter Eu vou direcionando Mais bibliografia Eu tenho uma vasta Bibliografia sobre o tema E Então É Eu vou Aos poucos Lançando mais Bibliografia Se vocês tiverem Dentro dessa área Da psicopatologia Algum tema específico Que vocês Queiram trabalhar Eu também posso Estar fornecendo Material Tá E aí Dessa forma A gente está trocando E construindo mais Aprendizado Tá Eu A gente vai ter A nossa live Hoje Mas Eu vou ficar com vocês Nos grupos Do WhatsApp Em média Mais ou menos Um mês E aí Depois de um mês Eu vou pedir licença A vocês Que eu vou Precisar sair do WhatsApp Dos grupos Que me colocaram Da psicopatologia Mas E aí Durante esse mês A gente pode estar Debatendo ainda Sobre a disciplina Tá Espero que ela não Ela não precise só Ser resumida Aqui na nossa live De hoje Então durante O mês Todo No grupo Eu posso Estar debatendo E a gente pode Estar discutindo Caso Pode estar Trocando informações E aí Depois de um mês Eu vou sair Porque eu Acabo participando De muitos grupos E aí Para não me sobrecarregar Muito Para não sobrecarregar Meu celular Então em alguns Eu vou saindo Escrevo sim Eu vou Eu coloco lá No grupo Do WhatsApp Tá Ô Érica Eu posso mandar Tudo bem Eu posso deixar Na descrição Embaixo E também Posso colocar No WhatsApp Tá E aí Eu vou pedir licença Porque depois de um mês Eu vou sair Dos grupos Mas eu vou deixar Para o meu e-mail O meu contato E aí a gente pode Estar trocando informação Tá Então Foi muito prazer A todos E a todas É Então O que que acontece Primeiro a gente vai pensar Estou com uma tosse Pessoal Que não Eu não entendi O Raulinho está comentando Com a gente Que a semana foi Bastante complicada Para ele Verdade Foi dependente Verdade Para alguns Está tranquilo Em casa Na quarentena Mas para outros Tem que ser uma ralação também Eu estou também Ralando muito Essa semana Que a gente Acaba Trabalhando Um pouco mais Intenso Com essa questão Do Covid E aí Isso demanda Um pouco mais De esforço Um pouco mais De sobrecarga Para a gente Mas Se Deus quiser Estamos caminhando E vamos sair disso Obrigado Toma, Vera Então Vamos pensar Vamos começar Pensando O que é A psicopatologia Para alguns Esse nome é familiar Para você Que tem alguns aqui Que trabalham Já na saúde Atuam na saúde Para outros Esse nome Pode ser Um nome estranho Então o que seria A psicopatologia Seria o estudo A gente sabe Que geralmente A gente sabe Que todo Estudo Geralmente Toda terminologia Que termina Com logia Significa estudo Então Psicopatologia Seria o estudo Do pato Será que a gente Pode pensar Dentro dessa Perspectiva Obrigado, Mara Então O que seria Na verdade O estudo Da psicopatologia A psicopatologia Ela é um estudo Que reúne Alguns aspectos Alguns Talvez Nunca Possam ter escutado Falar dessa expressão Psicopatologia Mas Provavelmente Já devem ter Escutado Falar Da expressão Patologia Tá Que aí Pelo contrário Do que eu falei Não é o estudo Do pato Não tem nada A ver Disso Então Quando a gente Escuta muito Patologia A gente Escuta isso Sempre Quando a gente Tá num contexto De saúde Principalmente No contexto Médico Então a gente Escuta os médicos Ou os enfermeiros Falar Que fulano Tem uma patologia Grave Fulano Apresenta uma patologia Então a patologia Faz referência Ao estudo Relacionado As doenças Que nos atingem Certo Então Fatos Vem da expressão De Deixa eu passar Aqui Né Então se eu Vou avaliar Fico Fico Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Estou aproveitando Legenda Adriana Zanotto 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 Conheço conheço Tem estudos, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto